Olá perfumados, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda para mais um vídeo aqui neste canal. Dia dos namorados está chegando aí, dia 12 de junho, e por conta disso, no vídeo de hoje eu separei 12, 12 opções de fragrâncias, de perfumes para você arrasar, chamar atenção, conquistar aquele boy nesse dia dos namorados, ou qualquer dia do ano, né? Ninguém nunca se sabe. São 12 perfumes que enlouquecem os homens. São 6 nacionais e são 6 importados, tá certo? Então assim, tem perfume para todo mundo. Gente, por que eu separei exatamente esses 12 perfumes aqui? Porque fiz algumas pesquisas, algumas amigas minhas me contaram certas coisas, eu já passei por algumas experiências com alguns desses perfumes, Então de fato, eu sei que desses 12 aqui, deixa o homem doidinho, enlouquece realmente o homem com o cheiro, tá? São perfumes sensuais, são perfumes carnais, são perfumes doces. Ó, homem gosta de sentir perfume doce em mulher, tá? Isso é comprovado, tá? Então a maioria deles realmente tem uma vibe mais doce, mais adocicada, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos para as opções. Eu vou falar um nacional e um importado, beleza? Vou começar com nacional. Primeiro que eu vou indicar aqui para vocês é um body splash da Avon, para vocês terem noção. Esse body splash aqui, eu tive algumas experiências com ele e foi muito babado. Tô falando, gente, do encanto linda e inspiradora. Olha o meu onde tá. Gente, esse body splash aqui, ele é de violeta cremosa. Tem resenha dele aqui no canal completinho. Essa fragrância, gente, esse body splash, é aquele body splash com cheiro de perfume, sabe? Ele é um floral, mas ele é um floral envolvente, é um floral encantador, sabe? Tem um fundo cremoso, doce ali de baunilha. E ele é um cheiro, gente, que parece que é a sua pele que tá exalando aquele cheiro. Porque apesar dele ser um body splash forte, ele não é explosivo, que incomoda. Quando você passa ele por todo o corpo e você vai fazer coisas maiores de 18 anos, sabe? Ele exala, ele sobe um cheiro gostoso da sua pele. É um cheiro envolvente, é um cheiro carnal, cheiro sensual, sabe? Então, esse body splash aqui, da Avon, eu indico pra quem quer causar aí na noite de nupces ou sei lá. Enfim, vocês entenderam, né? Porque é usar e arrasar, tá bom? Recomendo muito aí pra vocês. Muito bom esse body splash. Vou indicar agora um importado. Importado, eu vou indicar o 212Vip Rosé de Carolina Herrera, que é esse aqui. Não tenho ele aqui na minha coleção, mas eu vou representá-lo com este perfume aqui da Fioruti, tá? Que é o Nuit Rosé da Fioruti. Gente, sempre, sempre, sempre que eu usava esse perfume pra ir pro Senai, que eu fazia um curso no Senai, toda vez que eu ia com ele, eu era simplesmente, assim, alvacionado. Não sei se é a palavra correta. Todo mundo me elogiava. Principalmente os meninos da sala. Tinha um menino que ele era, ficava encantado comigo, porque toda vez que eu usava esse perfume, ele ficava no meu cangoto, na zoeira. Mas ele amava esse cheiro. Então, assim, 212Vip Rosé, os homens piram nas mulheres. Em sentir nas mulheres, tá certo? Aí, uma super dica pra vocês. E quem não tá podendo comprar o último TV original, ó, esse aqui da Fioruti. É muito bom. Não é idêntico, não é igual, mas ele tem uma vibe bem parecida. Muito bom. Vamos para outro nacional. Esse aqui. O de Vanilla da Natura. Ele é um perfume, acho que de todos os nacionais, esse aqui é o mais diferentão de todos, tá? Porque ele tem essa nota de nude muito evidente, super pesada, super amadeirada, tal. Só que ele tem essa baunilha baiana. E essa baunilha baiana é uma baunilha que deixa ele um doce cremoso, um doce quente, um doce envolvente, um doce sensual, tá? Muito, muito, muito bom. Eu tenho um amigo que ele comentou pra mim ontem, antes de eu gravar esse vídeo. Eu perguntei, amigo, qual cheiro, qual perfume que tu gosta de sentir nas mulheres e tal? Ele falou, é essencial de Vanilla. Então, ele ama esse cheiro aqui, de fato. É uma fragrância, é um perfume que enlouquece os homens. Muito bom. Outro importado. Eu não tenho o original aqui, mas eu queria muito tê-lo, porque é um perfume maravilhoso, que é o Olympia de Paco Rabanne. Olympia tradicional, tá, gente? Olympia tradicional. Eu não tenho o original, mas eu tenho esse aqui da Ohana Kameala, que substitui com tranquilidade o Olympia original, tá? Porque eles são muito similares. Ai, muito bom esse perfume. Gente, Olympia é aquele perfume inocente, porém sensual. Ele tem aquele cheiro de menininha inocente, mas que enlouquece o homem, sabe? Ele é um floral adocicado. Essa notazinha de sal que ele tem, dá todo um toque especial na fragrância, porque deixa ele um perfume com cheiro de carne. Não carne, assim, um cheiro carnal, um cheiro de pele. Pele meio que suada, depois do ato, sabe? Assim, é um perfume bem sensual. Olympia de Paco Rabanne é pra endoidar, sim, a cabeça aí dos homens, tá bom? Muito, gente, é muito parecido. Muito parecido. Tá? Esse aqui meu da Ohana Kameala. Quero comprar o grandão dele, porque é muito bom. Certo? Bora para outro nacional feminino. Hum, deixa eu pegar esse aqui. Crisca Drama. Crisca Drama da Natura também é um perfume que enlouquece os homens. Ele é aquele perfume jovial, aquele perfume doce. É um doce cremoso, um doce quente. Gente, geralmente perfumes que tem fava tonka, baunilha, flores brancas, notas gourmãs, são perfumes que vão, sim, enlouquecer os homens, tá bom? Então, esse perfume aqui tem tudo isso. Tem nota gourmã, tem flor branca, tem baunilha. Então, é o perfume perfeito pra sensualizar o Crisca Drama da Natura. Muito bom. Ai, parece... Parece uma torta de frutas vermelhas com calda quente, baunilha, muito bom. Vamos para outro importado. Vou pegar o clássico. Gente, não tem como. Os homens amam. Amam, piram quando a mulher tá usando lavia belle. Não tem jeito. Pode tá batido. Todo mundo pode usar. Tem vários contratipos dele. Perfumes que lembram ele. Mas, de fato, lavia belle é o lavia belle. Não tem um homem, não tem um homem, que não goste de sentir o lavia belle em uma mulher. Juro pra vocês. Não tem esse homem que não goste desse perfume aqui nas mulheres. Tá? É um clássico. Então, quer sensualizar? Quer chamar a atenção do boy aí? La vie belle, de Lancôme. Na mesma linha do lavia belle, porém, da mesma família, né, de Lancôme, porém nacional, vou indicar o Luna Absoluta. Esse meu aqui já acabou, mas eu quero comprar outro concerto. Inclusive, ele tá na promoção, tá lá no meu espaço digital. Ele tá saindo, gente, por R$63,00. Um Luna Absoluta por R$63,00. Só lá no meu espaço digital. Então, corre pra aproveitar. Vou deixar o link do meu espaço digital aqui na descrição, com cupom de desconto e no comentário fixado. Gente, pra quem ama o lá no I3O de Lancôme, vai amar o Luna Absoluta, tá? Tem a mesma vibe. Tem a mesma proposta. Só que o Luna, ele tem uma orquídea mais carregada, que deixa ele um perfume mais aveludado, mais elegante até. Maravilhoso. Ambos perfumes aqui, ó, lá no I3O e Luna Absoluta são sensualíssimos. Enlouquecem, sim, os homens. Muito bom. Já tive experiência com isso aqui também, viu? Foi? Show de bola. Falando em lá no I3O, um perfume importado que eu vou indicar pra vocês, é o lá no I3O à La Folie. Que é esse perfume aqui, ó. Que é o vermelhinho. Gente, esse perfume aqui é a sensualidade dentro de um frasco. Sério. Ele tem tudo que eu falei. Tem flores brancas, tem notas gourmandes, tem baunilha, tem fava tonka, é um perfume quente, apimentado, muito gostoso e muito, muito sensual. O lá no I3O, eu acho sim ele sensual, mas ele é um sensual misterioso, meio obscuro. Já o La Folie, ele é um sensual descarado, ele é um sensual carnal, é um sensual vamos agora e tô daquele jeito, sabe assim? Então, lá no I3O, a La Folie também enlouquecem os homens. Vamos falar agora de O Boticário, Crazy Feelings, gente. Não tem como o homem não se sentir atraído por uma mulher que use o Crazy Feelings. Apesar de muitas mulheres não gostarem desse perfume, os homens piram nele. Piram nele, porque ele é um perfume sensual, é um perfume misterioso. Sabe aquele cheiro que quando a mulher passa, o cara faz... Eita, poxa, que mulher cheirosa, assim, sabe? Fica ali estigado e tal. Crazy Feelings do Boticário. Ele é muito sensual, muito, muito, muito sensual. Também, toda vez que eu uso, eu recebo algum elogio de um amigo. Enfim, vale a pena usar, tá? Se você quer arrasar agora... Vermelho, né, gente? Frasco já diz tudo, vermelho, sedução, carícias. Muito bom. Na mesma vibe vermelha, um importado que eu vou indicar, outro clássico. Hypnoric Poison, Eau de Toilette, tá? É um perfume que tem jasmin, zambaque, flor branca, tem baunilha, tem fava tonka, tem coco. Muito cremoso, muito sensual, muito carnal. Ele tem cheiro de mulher poderosa, tá certo? E Hypnoric Poison, da Dior, Eau de Toilette. Muito bom. Inclusive, o meu acabou. Tô triste porque o meu acabou, mas eu vou comprar outro da Orrana Camela porque é muito bom. Contratempo dele. Para finalizarmos o perfume nacional, para conquistar o boy aí, arrasar nesse dia dos namorados, não poderia deixar de faltar um perfume da linha Una. Que é o Una Infinito. Também super sensual, super envolvente. É um perfume bem doce, bem cremoso, quente, misterioso. Una Infinito, gente. É uma mistura do Scandal, de Jean Paul Gaultier, com o Hypnoric Poison, Eau de Parfum. Seríssimo, sério, gente. Eu não acreditei quando ele ficou com a vibe amendoada e incensada do HP, Eau de Parfum. E é isso. Scandal, Hypnoric Poison. Una Infinito. Não preciso falar mais nada, né? Sensualíssima. E para finalizarmos o vídeo e a parte de portados, Anjo Demond. Também é um perfume que tem bastante flores brancas. Tem Ilang-Ilang, que é a flor da sedução. É a flor do acasalamento. É a flor para, sabe, aquelas coisas. O Ilang-Ilang. É uma flor afrodisíaca. É essa a palavra que eu queria falar. Afrodisíaca. O Ilang-Ilang. E o Anjo Demond, ele tem tudo isso. Ele é puro Ilang-Ilang. Tem baunilha. Tem um toque especiado. De especiarias frias. Muito, muito, muito sensual também. Recomendo super aí para vocês. Tá bom? Então eu espero que vocês tenham gostado das dicas. Vou deixar o link daqui dos passos da Natura. Para quem quiser comprar a Natura com super descontão. Também o Hanna Kameala. Tá aqui na descrição e no comentário fixado. Tá bom? Para vocês arrasarem aí nesse dia dos namorados. Com cada perfume maravilhoso. Beijo. E deixa aqui nos comentários qual é o seu perfume sensual. Mais sensual da sua coleção. Comenta aí. Beijo. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.